O que é isso? O que é isso? Estão chegando Estamos a postos, arsenal total Aguardamos as ordens, general Obrigado, Kevlon Titia Entendi Obrigado, titia Sem problema, general Quanto às ordens? Continuar patrulhando o perímetro de todos os locais sob controle da division E procurar pontos fracos ou brechas Se eu encontrar Quer que eu invada logo ou informe primeiro? Por hora, observar e informar A Natalia tem um plano Temos que dar suporte à visão dela E nós vamos saber qual é a visão dela? Sim, no momento certo Ainda não sabemos em quem podemos confiar A aliança é muito recente E o Lewis levou muitas pessoas para o lado dele, infelizmente Você desconfia do Bentham? Eu deveria Ele ainda insiste na palhaçada de chamar ele de Tenente Bentham? Sim É como mudar de equipe Não basta colocar o novo uniforme para você virar parte do time E se você nem ao menos veste a camisa Fica a impressão de que você não quer integrar a nova equipe, certo? Certo Bem observado, titia Acesso à sala de suprimentos liberado Te peguei, hein? Esse não levanta mais Agora você vai tomar uma surra Bicho Tá aqui Eita Eita Caralho 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 E aí Atenção nos flancos E aí 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 Gredita calma Gredita E aí E aí E aí Cadê aquela por queira daquele Drone? Nossa Tá, mas cadê o bagulho? Olha aqui Arquivo criptografado detectado enviado para análise Opa, eu vi alguém aqui Tem gente aqui ó Ah Usando uma granada Morre logo carada Eu tinha uma grata Ela resolveu se jogar na frente de uma boa Ué, o que é que tem a ver com isso? Não precisa se exploda Tô nem aí Vem cá pra você ver o que que vai fazer com o seu gatinho Vem aqui titio Vem aqui titio Ela é aquela daí? Tá zoando que ela desligou a inteligência dela Ah, sério mano Desligou a inteligência artificial dela Da boneca lá Ô gente Que dó O outro tá coçando pé ali O Vegeta tá coçando pé Aí foda Aí é foda Olha isso cara Que dó Vou dar nem nela Vou dar no outro ali ó Só desoço Só desoço Ela tem uma resistência boa, tá? Olha lá Ah Meu Deus Que bosta Que bosta vé Que bosta Agora eu vou te pegar em um olho, fica esperto Alguém roubou o material e usou em St. Louis Que experimento? Porra, as bombas sujas, Natalia! Escape Eu nunca autorizei experimentos com bomba suja Talvez o isolamento tenha feito mal pra você Você mente pra caralho, Natalia Eu acho melhor Você maneirá o seu tom Foda-se o meu tom Me tira daqui, não aguento mais Termina os preparativos da base em Coney Island Depois eu envio uma equipe de apoio Pra concluir sua missão em Nova York Quando você voltar pra base Resolve o meu tom Vão bombardear Nova York Você tem que impedir o ataque Temos que te levar pra Coney Island É Agora deu ruim O... O... Provável é que o próximo mapa seja... Seja St. Louis, tá? Que... Meu... Essa caçada aqui foi muito falado nesse... Nesse lugar, né? Então, é bem provável que o próximo mapa da... Da... Próxima DLC lá aqui Eu espero que seja paga, né? Eu já expliquei isso pra uns amigos no Discord Eu não quero que seja de graça Por quê? Vamos lá Se eles mandam um conteúdo De graça, apesar que tudo que é Colocado em jogo, não sei se vocês sabem É considerado DLC, tá? Até um simples patch de correção Isso é considerado uma DLC Não sei se vocês sabem disso É só vocês procurarem no Google Vocês vão saber o que é um conceito de DLC Aí o que acontece Se os caras lançam uma DLC Com map, a porra toda Novas mecânicas, mapa novo De graça, eles vão ter A brecha pra falar Ah, mas a gente não tem equipe pra trabalhar no jogo Entendeu? Se eles lançarem essa porra Dessa DLC, que seja 15 conto Baratinho, 15 conto, 20 conto Todo mundo consegue comprar O jogo A DLC não pode ser mais cara que o jogo Meu, todo mundo compra E todo mundo cai em cima dos caras Cai com pau em cima dos caras Porque eles não tem como se defender De chegar e falar assim, ah, a gente não tem equipe pra trabalhar Mano, vocês venderam a DLC Você paga, vocês tem que ter Entendeu? Então essa DLC, ela tem que vir paga E certamente ela vai vir paga Fora que com essa DLC Eu já falei pra alguns amigos também Que vai vir um crossplay Poucas pessoas não sabem Sabe disso, tá ligado? A Ubisoft não falou Mas eu vou vazar aqui mesmo E foda-se O canal é meu A informação é minha Se eles quiserem banir Eles que venham Cai com pau Eles não ban Não ban Nenhum, gente Vocês tem que ficar esperto Porque a Ubisoft Eu só gosto Só de colocar Medinho Nos players, tá ligado? Essa porra desse jogo aqui Não tem ninguém jogando mais Essa merda aqui Tipo O pico agora Do evento lá O evento de roupa Tava dando Dois mil Três mil pessoas Na Twitch É uma vergonha Pra um jogo desse calibre aqui Você tem uma vergonha Vocês acham mesmo Que os caras banem Os caras tava com Três trilhões aqui De pontos Esses caras aqui Olha quanto que eles já vão Olha isso aqui GXP Olha a diferença Do primeiro lugar pro segundo Vocês acham mesmo Que alguém daqui tomou ban A porta Ninguém daqui tomou ban E nem vai tomar Bom, vamos pegar o escape agora E nem vai tomar